Vamos falar sobre o caso de um empresário que foi agredido. Ele foi agredido por quem? Por policiais militares. Onde ele estava? Dentro da própria casa, no interior de São Paulo. Então ele acabou conseguindo uma vitória judicial contra esses policiais agressores. A gente imagina e espera que a polícia só use a força quando efetivamente necessária, né? Mas nesse caso, esse empresário, ele tinha sido acusado, chegou a ser denunciado pelo Ministério Público por desobediência e desacato, ou seja, justificando as agressões. Mas agora ele acaba de ser inocentado pela justiça. Toda a ação foi gravada pelas câmeras, olha só. A violência policial mudou a vida de Carlos Alberto Lazzarini Tavares. As marcas ficaram no corpo dele. O empresário tem dificuldade para andar, precisa da ajuda de uma bengala. Toma um coquetel de remédios para aliviar a dor física e emocional. Hoje eu tomo remédios, faço um tratamento psicológico, psiquiatra. Eu venho cuidando da minha coluna porque eu fiz a cirurgia. Em maio de 2021, a Record mostrou com exclusividade que oito policiais militares chegaram na casa de Carlos Alberto em Atibaia, no interior de São Paulo, em plena luz do dia. Disseram que foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação da ordem por causa de som alto. Um dos PMs chama Carlos Alberto e quando ele abre o portão, os policiais entram na casa e imobilizam o empresário. As câmeras de segurança do imóvel registraram o momento em que Carlos Alberto leva uma gravata. Ele tem o braço torcido para trás, é arrastado para a calçada e acaba algemado. Os policiais revistam o carro que estava na garagem e uma mala ao lado da porta. Alguns deles entraram na casa, tudo sem mandado judicial. Nunca mais na minha vida eu abro um portão para uma viatura na minha porta. A não ser que se ele tiver um mandato, eu falo, eu tenho um mandato, passa por debaixo do portão e eu vê. Os policiais alegaram que foram xingados por Carlos Alberto e por isso precisaram conter o empresário. A noiva dele aparece de pijama para ver o que estava acontecendo e tenta impedir que os policiais revistem o carro. Um dos PMs puxa a mulher, enquanto o outro mostra uma arma de airsoft, de brinquedo, que estava no porta-luvas do automóvel. Ela também é imobilizada e jogada no chão. Dentro da casa, os PMs encontram outra arma de airsoft. O casal ficou preso por 24 horas por porte ilegal de armas, mesmo ela sendo de brinquedo e com nota fiscal de compra. Carlos Alberto teve o braço quebrado e lesões na coluna. Segundo o empresário, a ação policial teria sido uma represália do vizinho, Luciano Marcos da Silva, que é policial militar, porque ele estaria incomodado com um som alto na casa de Carlos Alberto. Coincidentemente, foi Luciano quem comandou a batida policial no imóvel do empresário. O Ministério Público denunciou Carlos Alberto Tavares por desacato e desobediência. Ele respondeu ao processo em liberdade e foi levado a julgamento. Em outubro deste ano, acabou absolvido pela terceira vara criminal de Atibaia. Na decisão, o juiz Leonardo Marzola Colombini afirmou que nem mesmo o policial Luciano foi capaz de esclarecer quais foram os termos ofensivos ditos por Carlos Alberto. Entendeu ainda que os procedimentos policiais não foram respeitados, o que acabou levando à punição de alguns PMs. E decidiu inocentar o empresário. Um sentimento de alívio. De alívio de três anos carregando uma culpa porque você não fez nada dentro da sua própria casa. Procuramos a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o policial Luciano Marcos da Silva. Desde o dia 6 de novembro, esperamos uma resposta dos três. Mas até o fechamento dessa reportagem, não houve retorno das instituições e nem de Luciano. Para Carlos Alberto, ficou o trauma e um aprendizado. Dizer para a sociedade que acontecer alguma coisa, se tiver certo, vai à luta. Vai em frente. Não tenha medo. Por mais o que aconteça, mas vai à luta. É muito triste, cara. É doloroso isso. Você pagar por uma coisa que você não fez. Se eu não tivesse essas câmeras aqui, eu estava dentro da prisão. Até hoje. Até hoje eu estava lá dentro. Olha quantos anos demorou para mim provar uma inocência.